Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui no nosso plantão, gente, direto ao assunto, esse plantão nem é meu, esse plantão é da Thaís Coutinho, mas eu invadi aqui o plantão pra gente falar de duas coisas importantes. Um, Casuelkerson, o Casuelkerson é aquele famoso doce na boca e amargo no estômago, né? Qual é a primeira informação que a gente tem? Tipo, chegar pro cara e falar assim, cara, tenho duas notícias pra você. Uma boa, uma ruim. Qual você quer primeiro? A boa, né? A boa é que a proposta agradou o Elkerson. Finalmente as partes chegaram com um acordo sobre o contrato. É mesmo? Valores também? É verdade, cara. Ô, que legal, estreia é quanto? Não, calma, vem a ruim. Você esqueceu. Qual é a ruim? A ruim é que não vai dar pra contratar o Elkerson ainda, né? Porque depende do processo do Botafogo de se transformar SAF. Cara, é complicado. É complicado isso aí, né? Mas antes de entrar no mérito dessa questão, que aliás eu vou deixar até, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou deixar Thaís Coutinho entrar nesse mérito com mais profundidade, eu quero trazer uma questão jurídica muito importante que aconteceu. Eu acho engraçado, as pessoas não respeitam as leis. Já há uma ordem judicial de que Botafogo, Vasco, outras equipes que conseguiram esse beneplácito, essa benesse, só vão pagar as suas dívidas de acordo com uma fila. Então 20% do faturamento do Botafogo, a gente já está cansado de saber disso, eu sempre falo disso aqui, né, que 20% do faturamento do Botafogo é direcionado automaticamente para pagamento de dívidas trabalhistas, né, enfim, cíveis. Mas tem uns engraçadinhos que querem furar fila. Furar fila, não vou falar o nome dos engraçadinhos não, pra também não expor, né, dá vontade. Mas não vou falar não, que quer ir além da justiça e pior, além e acima dos outros que estão há mais tempo esperando. O Botafogo tem que pagar, tá, gente, não estou aqui contra o pagamento, não. Tem que pagar, se está devendo, tem que pagar. Burro é aquele que faz um contrato e vincula valores absurdos para quem não joga nada. E até para quem joga, você tem que pensar em tudo. Mas é engraçado como alguns bobinhos, inocentes, né, contam sempre com aquela famosa brecha, né, o jeitinho. Não, acho que dá, né, acho que dá, vamos tentar. Não, não conseguiram. A decisão é de que não há possibilidade de ninguém entrar na frente, furar fila, pegar uma verbinha, ah, entrou agora a verba do, ainda mais com a verba do John Textor, né. Não há a menor possibilidade. Então o Botafogo está protegido, não só pela lei da Sociedade Anônima do Futebol, mas também protegido por esse acordo, por essa decisão da Justiça do Trabalho, no concernente a essa parcela de 20% e a fila de pagamento. Então para vocês, engraçadinhos, que tentaram furar, só lamento. Dura a Lex, sede a Lex. Dura é a lei, mas é a lei. Thaís, caso é o que eu sou um, acho que eu vou deixar para você. Estou de saco cheio. Fala aí porque eu não estou entendendo mais nada. Aceitou, mas não vem agora. Thaís, é contigo. Chega mais, torcida gloriosa. Estou aqui para o segundo plantão glorioso do dia. Já vou começar falando sobre algo que eu nem deveria, né, mas como eu não estava no vídeo do meio-dia, eu vim aqui dar minha opinião rapidinha sobre o jogo de ontem, que eu achei fraquíssimo, para não dizer péssimo. Foi um jogo muito estressante de se assistir. A equipe bagunçada, sem entrosamento. Claro que temos que levar em consideração que é um início de temporada, isso é natural. Porém, foi muito abaixo do que eu esperava e ficou muito nítido que precisamos de reforços urgente, porque do jeito que está ali, não vai dar não. Agora vamos à notícia que eu realmente vim falar, né, que é sobre o Elkson. O Botafogo se reuniu com representantes do jogador para apresentar novos números. Segundo o jornal Lance, chegou a valores bem próximos ao que o staff do atacante queria. Só que o Botafogo está vivendo esse momento de transição, né, para se tornar SAF, para transferir os ativos do futebol para John Textor. E isso causa meio que um congelamento quando o time tenta fazer movimentos mais bruscos, né, fazer contratações maiores. Esse momento de transição dá uma brecada aí. E a gente sabe aí que o Elkson é o principal nome, né, para assumir a camisa 9 do Botafogo. Só que com esse congelamento não dá para a gente segurar, né, ele vai ficar livre aí no mercado. E se vier algum time com uma proposta boa e tiver de levar, vai levar. Não dá para tentar aí uma preferência pelo Elkson tendo esse impasse aí, né, do Botafogo se tornando o SAF e tudo mais. Ficou uma dúvida aí na minha cabeça, não sei se na de vocês também, do porquê então teve uma reunião, né. Claro que todo mundo queria que o Elkson viesse, mas se sabe que tem esse impasse e que não sabe nem quando vai resolver isso, né. Por que teve essa reunião? Eu achei isso um tanto quanto estranho. Eu não consegui assimilar muito bem por que aconteceu a reunião, sabendo que não vai poder levar à frente. Mas tudo bem, pode ser que daqui a pouco a gente tenha alguma resposta sobre isso. Mas por enquanto vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, porque isso já virou uma novela. E qualquer notícia sobre o Elkson ou sobre qualquer outra coisa relacionada ao Glorioso, o GG vai estar aqui falando para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos e saudações alvinegras.